E aí, você tá perguntando assim, Gabriel, chamar algum coreano pra comer ramen tem outro significado, certo? Risadinhas. É porque, essa é minha amiga, né? E aí, tipo assim, o bicho é muito idiota, né? Porque assim, lá na Coreia tem, tipo assim, quando a mina chama o cara pra comer um ramen na casa dele, é pro cara subir, aí cozinha, entendeu? É tipo uma conotação assim, entendeu? É um clima. É, tá ligado? E essa minha amiga, na época, tipo, ela é besta, ela namorava, tá ligado? E tipo assim, ela chegou pro cara, não, um dia vem comer ramen aqui em casa, aí ela contou pra mim que o moleque tava achando que ela queria dar pra ele, eu falei, é óbvio. Mas era coreano? Não, ele não, não lembro se o menino que ela mandou era. Aí o menino ficou achando isso. Era? Aí eu falei, cara, é por isso, né? Você tá chamando o bicho pra comer ramen na tua casa, caralho. É diferente, né? Não sabia, não. Também não. É, não, tem essas coisas. É, não, tem essa coisa.